Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included, nosso desafio do 100K. E como eu falei para vocês, eu ia aguardar eles darem aquela limpada aqui na base. Deixa eu até construir o que falta. Eu acho que o poste é pelo lado de fora. Passar já o poste aqui para fazer o isolamento da base. Então, eu não sei o que eu vou fazer lá em cima, mas eu acho que esse episódio aqui eu vou pegar para mexer um pouco o plástico. Pode ver como a temperatura já deu uma amenizada boa aqui, só de tirar os detritos que tinha no chão. Apesar que aqui, esses que estão ficando aqui no chão, acho que é dos reparos que eles estão fazendo nos canos. Ah não, tá certo, eu quebrei cano aqui. Então, tem uns pedaços de rocha ígnea aqui que estão atrapalhando aqui. Deixa eu tirar isso aqui de novo já, fazer a limpa outra vez, né? Segunda limpa. Eles vão construir os tubos e a parte dos trás eu vou fazer nessa parte aqui de baixo. Só que, o petróleo... Nossa, eu nem tinha visto isso aqui. Eu vi no... Vou abrir isso aqui para os duplicantes terem acesso lá. Se vocês quiserem ir, eles vão lá. E como é que esse bloco eu vou parar aqui? Aí, beleza. Eu vou mexer um pouquinho com esse petróleo aqui. Já tem bastante acumulado. Eu acho que eu vou... Provavelmente eu vou superpressurizar petróleo aqui. Então, já vou pegar o esqueminha das portas aqui. Pode ser de... Não tem o minério de ferro, nossa. Impossível. Mas tá bom, pode ser de alguma de ouro. Deixa transferir a temperatura, né? Não tem problema. E aqui a gente vai trabalhar mais ou menos assim. Tem uma porta aqui depois, né? Cada aqui pode sair. Vamos abrir aqui. Cada aqui pode sair também. Aí eu subo lá depois de outra forma. Eu vou ter uma... Bomba de líquido. Esse petróleo sai a mais de 300 graus. O ideal era usar uma... Uma bomba aqui de aço. Talvez eu já até tenha... Vamos ver como é que tá a temperatura da água aqui. 53 graus. Ixi, não. Aí vira... Vira vapor, né? O que eu preciso pra fazer? Carbono refinado. Tá? Não tinha produzido ainda nem um pouco. Vamos fazer aqui. Os 10 carbonos refinados. Só pra... Iniciar a produção. Fiz algumas alterações aqui, né? Fiz o loop já aqui do banheiro dos canos. Porque a temperatura aqui agora estabilizou depois que eu tirei o entulho, né? Então quase nunca dá problema agora. Tirei os aquecedores daqui. Coloquei um loopzinho aqui num reservatório pra ir armazenando água poluída. Porque o Pip plantou, né? O Pip fez as plantações aqui. Então já tem o caniço. Já dá pra fazer três trajes. Agora que eu fui ver. Também colheu tudo de uma vez, né? Vou já até preparar aqui o sistema. Onde é que eu posso fazer os trajes? Deixa eu ver. Fazer aqui, né? Coloquei um aquecedor aquático aqui. Pra esquentar essa água caso ela fique abaixo de 19 graus aqui, ó. Coloquei um sensorzinho aqui. Nessa ponta aqui fica abaixo de 19 graus. O aquecedor aquático liga lá na outra ponta. E aí o loop retorna aqui, né? Eu vou tirar isso aqui daqui. Acho que eu não vou mais usar essa parte aqui. Mas por enquanto deixa aí. Não tá me atrapalhando não. Se tiver água aqui é mais rápido deles pegarem. Só que essa água ela vem só daqui, né? Vem só dessa produção aqui. Aí já posso fazer aço. Vamos lá. Bota o aço no ilimitado. Mete bronca. Ah, usei todo o minério de ferro pra fazer ferro. Agora eu me toquei. O que aconteceu? Porque eu não tinha minério de ferro. Vamos aumentar essa prioridade aqui. Tormente, né? Não, tá ocioso. E aqui a gente já põe pra analisar depois. Entende bom. E aqui eu vou super pressurizar isso aqui. Então aqui vai uma porta nessa altura aqui, né? E depois vai mais uma aqui. Ô, André. Tá de brinquedo, André? Você morre fácil aí, mano. Só pra te avisar, você morre facílimo aí. Alguém construir essa porta aqui que você sai. Mano, não vou te salvar não. Você vai ficar aí, você vai depender de mim. Onde veio essa água? Ah, tá. Do vapor. Eu falei que ia fazer vapor, né? Realmente fez. Porque a temperatura da água tá muito alta já. Eu posso até continuar manter isso aqui. A temperatura que tá saindo. Isso aqui pode até me ajudar. Tá saindo a... 112 graus aqui. Vapor. Tá até uma ajudinha aqui, né? Esquentar essa área. Se fosse numa base normal, já tava lascado aqui agora, né? Isso aqui ia tá fervendo aqui em volta, ó. No final das contas, até que ajudou. Vai aquecer a parte aqui. Já tô plantando cogumelo. Secar isso aqui. Secar isso aqui. Só que eu tenho que fechar essa parte, né? Que senão vai ficar caindo água. Deixa eu desconstruir isso daqui. Entende bom. Eu não vou pegar ninguém, não. É uma produção de comida decente. Eu começo a pegar o povo. Aí, fazer isso aqui pra isolar. Aqui vai ser o meu... Refeitório, né? Meu refeitório, não. Meu restaurante. Produção de comida tá ok. Tá tudo certinho aqui. Beleza, vamos lá. Vamos voltar lá no petróleo. Esse petróleo aqui de baixo, aqui, eu consigo usar. Então, essa escada aqui sai. Sai. Aqui dentro vai uma bomba. Aqui eu tenho que isolar, né? Eu posso isolar. E aqui eu posso pôr mais uma porta. Todas essas portas aqui são trancadas. Copiar as configurações. Essas daqui são trancadas. Menos essa aqui de cima que eu vou usar pra... Eu acho que eu não vou isolar, não. Acho que eu vou deixar... É, eu tenho que isolar por causa do bloco que vai aqui, né? É um bloco aqui. Mas os duplicantes conseguem entrar por aqui, tranquilo. Perfeito. Agora sim. Tá pronto aqui. Aí, pra tirar o material daqui... Eu tava pensando em já acoplar já tudo em uma coisa só. Só que pra trabalhar aqui dentro da melhor forma, vai ser só com o traje já, né? Só com os trajes já de... Vai dar pra mexer aqui porque... Eu vou tá produzindo gás natural. Então eu vou fazer uma abertura aqui. Eu acho que... Mais ou menos dessa altura aqui, ó. Eu posso só escavar aqui dois de altura. E aí eu trabalho com essa altura aqui, ó. E aqui depois eu ainda tenho que voltar pra... Pra colocar mais um gás aqui, né? Tem oxigênio aqui, eu preciso colocar mais um gás aqui dentro. Vou colocar aqui o esvaziador de boot. Esse bloco aqui... É, aqui não tem problema. Aí eu vou descer esse material. Pra ele não me atrapalhar. Porque aqui eu vou... Eu ia isolar, mas eu não vou mais. Eu vou usar blocos de metal. Chumbo não, porque o chumbo vai derreter, né? Pode ser de cobre. Assim. Na verdade eu não queria nem fechar isso aqui, viu? Na verdade, eu não queria nem fechar. A porta aqui tinha que tá trancada. A porta é trancada. Vou abrir aqui. E aí eu consigo trabalhar nessa altura aqui, ó. Consegue aprontar nisso aqui. Ó, o Gabriel vim trabalhar. Cadê ele? Vindo vagabundo. Tá produzindo. Esse aqui vai morrer de frio logo mais. Deixa eu ver como é que tá a temperatura dele. 12 graus. Não, não vai morrer ainda não. Vai ficar um pouquinho. Falta espaço. Eu vou primeiro produzir o petróleo. Pra depois vir pra parte da produção de oxigênio. Tá? Que eu vou usar petróleo bruto e petróleo refinado. Pra... Pra poder mexer ali em cima. E eu já começo também a minha produção de... Beleza. Mais quatro de altura. Descavo aqui. Mais um pouquinho eu conseguiria colocar esse petróleo aqui dentro. Eu ainda tenho sete toneladas de carvão. A água tá 27 graus. A água tá ficando parada aqui dentro. Entendi. Eu posso também começar já a produzir aqui o loop pra essa água aqui, né? Aumentar esse loop aqui utilizando o cano... Eu não posso usar cano radiador porque o cano radiador ele transfere muito rápido. Mas eu posso, por exemplo, usar o cano de roça sedimentar, assim, ó. Ele vai começar essa transferência de temperatura. Vou passar aqui por dentro. Depois eu faço essas alterações aqui. A princípio... Aqui acho que eles alcançam, né? Quatro de altura alcançam. Um... Três... É. Aí a gente vai descobrir. E aí eu passo por aqui. Por aqui. Desce aqui. É, aqui eu não vou alcançar se eu fizer isso. É melhor eu... Dar pra cá. Tem cinco de altura ali. Eita. Epa! Agora já foi. Eu sempre falo, né? Se você segurar o shift, não muda de lugar. Mas eu nunca uso. Né? Se você segurar o shift aqui, ó. Tá? Ele vai ortogonal, né? Ele vai na linha reta, né? Se você soltar o shift, ele vai trocar de posição. E aí você segura o shift de novo. E aí ele só vai pros lados. Só em linha reta. Só que eu sempre... Quer dizer, eu nunca seguro o shift, né? É bom que... Pelo menos vocês aprendem o certo. E eu nunca faço. Isso aqui. Cola aqui. Uma ponte aqui. Enquanto eles vão escavando lá embaixo, né? O Gabriel vai escavando lá. Pegral aqui, senão eles não vão alcançar. Também é costumável inacessível. Aqui. Aqui. Aí eu acho que eles alcançam. Alcançam tudo. Também. Aqui. Conseguem alcançar tudo. Falta ponte aqui. A gente já começa o processo de aquecimento da base. Tem que tomar cuidado que senão eu vou sobreaquecer a base. Eu já tenho muita temperatura alta espalhada. E pode ser que eu aqueça a base. Aqui eu posso finalizar com... Isso aqui. E aqui eu posso abrir... Pra cá. É que aí eu controlo mais fácil o canamento. Ao invés de conectar os canos, usa a ponte. Porque aí se você precisar quebrar... Você quebra a ponte e não derruba líquido. Aí depois eu só preciso desconectar aqui, né? Esse cano aqui, ó. Esse cano aqui, ó. Vou desconectar depois. Se ele já escavou aqui embaixo... Já escavou. Vamos quebrar isso aqui. Encavar mais quatro. Pra gente ter mais área de trabalho. Até aqui. Esse petróleo aqui eu vou usar já já, né? Tá. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Como é que tá as pesquisas? Já deve tá... É, já acabou as pesquisas. Fazer a carga sólida aqui. Depois a gente volta pro... O rapaz, hein? Esse cloro aqui. O cloro aqui derreteu tudo, ó. Lembra que eu falei do metano aqui, que ele ia virar metano aí? Aconteceu. E aqui eu posso até deixar aberto por enquanto. Eu não preciso nem me preocupar muito, não, com essa parte aqui. Porque conforme o gás natural vai tentando sair pra cá, ele vai virando metano até ele congelar. Ele vai acabar congelando. Depois a gente pega e leva tudo de uma vez pro lugar certo. Provavelmente... Tá 45. Olha o tanto de carvão. O geodo de amálgama de ouro. Acho que é o primeiro geodo que eu encontro de verdade mesmo nesse mapa. Ou quando você pega o traço mundial, né? O traço de geração de planeta de geodo. É meio estranho o traço de geodo. Tipo, às vezes vem um geodo só no asteroide inteiro. Às vezes vem só um geodo. É meio estranho isso. Vamos lá. Refinar. Refinaria de petróleo. Deixa eu colocar ela aqui. Vou colocar ela invertida aqui. Vou colocar um pra baixo. Consigo fazer aquele isolamento de gás, né? Mas acho que eu não preciso superpressurizar o gás natural, não. Não aqui, pelo menos. Por enquanto eu posso ir até soltando ele. Mas é só pra produzir mesmo o... Eu preciso produzir aqui, né? É, eu queria... Superpressurizar também o petróleo. Deixa eu ver nessa altura aqui. Depois eu posso trocar. Vou roubar mais um pouquinho aqui de material. O que eu ia fazer isso? Eu queria superpressurizar o petróleo... Refinado aqui também. Começar a encher isso aqui de uma maneira perigosa, né? Porque isso aqui não para de soltar. Não, vou fazer diferente isso aqui. Diferente. Vou... Colocar na mesma altura. Assim, ó. Tá? E... Vou alcançar pra remover, não tem problema. Aí aqui eu venho com a escada aqui. Depois eu só removo, que é material pouco, né? Isso aqui do quê? De amálgama de ouro? Se eu manter tudo aberto, vai me ajudar a esquentar tudo aqui em volta, né? Mas amálgama de ouro não, porque isso aqui aquece muito rápido. De amálgama de ouro não dá, não. Só pensar nos trajes já, né? Deveria estar começando a produzir já. Amálgama de petróleo e aço. E aqui a gente vai usar o mesmo conceito. E tem que ir um bloco, né? Pode ser uma porta também, não faz diferença. E tal. E outro aqui, só pra marcar o território. Aqui tem que ser isolado, né? É obrigatório ser isolado essa parte aqui. E eu posso colocar a saída de líquido aqui dentro? Alerta amarela. Ah, já sei onde é. Ah, precisa que era na refinaria. Fruto de seda. Será que já tá saindo cogumelo e eu tô comendo? Pelo frito aí, mano. Faz uns frutos grelhados aí também. Se tiver, mete bronca. Posso fazer quatro trajes já. Tá bem frio aqui, hein? É, provavelmente eu vou acabar isolando essa parte aqui mesmo. É, eu vou fazer aqui com blocos. E aí eu faço a parte de geração de energia. Puxando energia... Puxando gás natural daqui. É, depois eu vou juntar tudo numa coisa só, né? Perigo aqui, ó. Tem um... Ah, não. É só um grama só pra você que era mais. Umas gramas só de petróleo. Pra você que era mais. A gente isola aqui. Aqui sai. Faz outro desse. Eu troco por blocos de malha. A obra aqui não tem bastante. Eu preciso que o petróleo pingue aqui no chão. Talvez... Talvez... É possível que eu esteja fazendo uma besteira aqui. Pera aí. Talvez eu acho que isso aqui deveria ser um bloco maior. Pro lado. Ou eu posso pingar o petróleo por aqui por cima. Mas eu acho que era melhor ter colocado um bloco pro lado isso aqui. Tá, já foi. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui no próprio chão. Outro aqui. Pode ser. E aí acumula tudo nessa bomba aqui. A porta tranca. Na verdade acho que eu deveria... Colocar essa porta por bloco. Igual eu fiz ali do outro lado. Vou aumentar essa prioridade aqui de construção. Tanto de petróleo, né? Aqui se você deixar... Mula pra valer. Acabou o meu carbono refinado, né? Não, acabou o ferro. Ok, volto a produzir ferro. Agora pode deixar ilimitado os dois. Aqui parou porque... Tem que quebrar esse cano aqui, ó. Beleza. Joguei água pra dentro desse reservatório. No final das contas foi bom. E aí eu joguei água pra dentro desse reservatório aqui, ó. Com essa bomba. E aí essa bomba aqui não vai precisar mais ligar depois. Eu já vou ter 5 toneladas de água armazenada. Falta eles construírem esses canos aqui. Resto... E... Eu sei que ele estava fazendo corpo mole. Pisa terminou tudo, ó. Então... Combustão... Combustíveis sólidos. Combustão de combustíveis sólidos. Depois é carga sólida. Depois é combustão criogênica. E por último, carga única. Parte das pesquisas, praticamente... GG. Resolveram eu vir trabalhar, né? Eu vou fazer uma bomba aqui, viu? Porque... Quer ver? Se eu fizer... Uma estaçãozinha aqui. Só carvão. Porque eu tenho bastante carvão aqui nessa área aqui. Pra gente iniciar o trabalho. Isso aqui, dois de carvão. Uma bateriazinha inteligente. Não fiz um transformador nessa base. Bateriazinha inteligente. Conecto tudo. A ideia é passar a mesma temperatura pra cá, tá? Porta de amálgama. Tranca tudo. E aqui as configurações. Salmoura congelada aqui. Vai me zoar, hein? Salvar ela e tirar daqui. Eu não sei quantos duplicantes eu vou pegar nessa base aqui não. Mas dá pra pegar bastante, viu? Dá pra pegar bastante porque tem muita água e muito limo. Então, tipo... É muita comida que a gente consegue produzir. Eu precisaria que essa água aqui saísse daqui a 40 graus. Pra não quebrar lá na hora que produzisse o aço. Eu vou trocar aqui. Pra transferir um pouco mais de temperatura aqui, ó. Aqui eu coloquei um bloco aqui pra ter uma certa transferência. Mas eu vou transferir um pouco mais. Senão encher muita água aqui. Tá perigoso. A água depois vai vazar. Vai cair aqui. E depois vai escorrer pra cá. Não, não tem problema não. É, eu não queria que isso acontecesse. O que que aconteceu? Falta só esses canos aqui. Construir rápido pra água não ficar parada. A água tá parada dentro dos canos. Vai quebrar, né? Vai quebrar. Vai quebrar, né? Eu acredito que vai quebrar. Mas as que vão vir atrás vão ir aquecendo já. Ó, tá a 1 grau a primeira bolha. Mas a segunda tá a 7. Aí vai aumentando, aumentando. Tá vendo porque eu usei cano de rocha sedimentar ao invés de usar cano com a temperatura do cano subindo, ó. Menos 23, menos 22, tá vendo? Menos 20. Porque se eu uso radiador, é muito rápida a troca e aí acaba congelando. Então a gente tem que transferir essa temperatura com calma. Depois que tiver já igualada já a temperatura, aí a gente troca o cano. Ó, dano por frio, viu? Mas praticamente só vai ser esse dano, eu acho, hein? Não, esse aqui vai dar mais um dano ainda antes de... Se não der, é só alegria. Não, não deu. Beleza. Essa bomba vai parar de trabalhar agora. Limba. Pronto. Parou de trabalhar. E aqui a gente já iniciou já o processo de aquecimento da base inteira. Já começou. Ó aqui, ó. A base inteira já vai estabilizar, já. A parte do petróleo. Queria terminar isso aqui antes de acabar o episódio. Só pra... Tá faltando. Cadê a salmoura? Coleta essa salmoura. Opa, como não tem? E areia? Não, areia não tem problema. O problema é alguma coisa líquida aqui. Eu vou colocar um reservatóriozinho aqui pra colocar um carvão. Já começou a dar sinais de... Que vai acabar, mas... Tem muito carvão ainda disponível pra gente pegar. Vou aproveitar que eu vou fazer isso. Já vou entrar por aqui, ó. 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 Pega ferro e carvão já logo de uma vez. Só aqui, ó. Olha... Olha o tamanho disso aqui. É doido. Carvão demais. Aqui eu vou colocar a prioridade 9. Mas aqui eu só vou pôr, sei lá, uns... Umas 5 toneladas. É, esse daqui... É dióxido de carbono, tá? Não tem problema. Quais são os gases que estão aqui? Vamos ver. Oxigênio. Se esse dióxido de carbono derreter e subir. E vai parar mais ou menos aqui. Não, ele não vai passar daqui porque aqui vai fazer uma bolha. É, eu vou ter que trazer outro gás pra cá. Não vai ter jeito. Falta o coletor aqui pra... Carregar essa parada toda. Faltou o cano, né? Não, esse cano sobe aqui. Esse cano aqui. Produzir plástico aqui mesmo. Aproveitar que é gelado aqui em volta. Aqui esse fio, ele tá com um total de... 1080. Dá pra pôr dois... Dá pra pôr duas produções. Duas não, três, né? É, dá pra pôr três, mas naquelas, né? Mas duas... A princípio, uma é mais que o suficiente. Mas tem que ser de aço. Aqui. Como é muito gelado, eu posso só jogar o... O dióxido de carbono aqui pra fora. A temperatura de saída é fixa, né? 75 graus, se eu não me engano. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui na temperatura de saída. Não consigo, mas... Eu acho que é 75 mesmo. Dá pra... Tá piscando ali. Rapaz, difícil, hein? Não consigo. Deixa eu baixar a velocidade. Agora não dá pra ver que ele parou de trabalhar. 71. Mas eu acho que é 75 mesmo. É que o restante tá transferindo pra... Pra estrutura da refinaria de aço, né? Refinaria de petróleo, desculpa. Ela é de aço, mas não quer dizer que ela faça aço. E aí, quando essa bomba ligar, essa aqui... Liga, tá, pá, pá, beleza. Eu posso puxar já... Isso aqui. Deveria fazer uma automação aqui, né? Alguém bem estressado. Tá, Jana. Já feliz, Jana. Moral baixa? Moral baixa. Estranho. Beleza, já estamos produzindo já. Petróleo. Já, já vamos produzir plástico. E aqui eu coloquei prioridade 9, mas eu não mandei trazer nada. Parabéns. Carvão. Falta o fio. E tá pronto o nosso sistema inicial de geração de plástico. É, como isso aqui é infinito, né? Esse conservatório aqui é infinito. Trancar essa porta aqui. Antes que eu esqueça. E essa aqui a gente consegue trancar só por fora agora, porque o duplicante tem que estar pisando, acho que na lateral dela. Pra poder trancar. E iniciou a produção de plástico. Beleza? Certo. A gente se vê no próximo episódio. A Jana aumentou um pouquinho o estresse, mas já já ela... Acho que foi por causa das prioridades 10 que eu usei. Ela não fez o... As tarefas dela, né? Apesar que eu não tenho nada de recriação, né? Acho que ela só não pisou no... Na reserva natural. Já dá pra começar a pensar já agora no... Ó, essa temperatura aqui eu já consigo plantar alguma coisa aqui pra fazer o restaurante, ó. Temperatura aqui já tá ok, já. A transferência é calma, tranquila. Ela vai acontecendo. Ó, o conteúdo da água aqui 10, 30 graus, ó. O lado de fora tá a menos 3 já, ó. Por isso que eu derrubei todo aquele material gelado e tirei de dentro da base. Se você tenta fazer isso... Pera aí. Tá vindo essa água poluída. Alguém se mijou aqui, será? Se você tenta fazer isso com aquele monte de material gelado dentro da base, é uma massa gigantesca que você tem que lidar. Tá? Não precisa. Primeiro você tira tudo de dentro. Tá vendo? Coloquei os dispensadores aqui pra jogar tudo pra fora. E depois se precisar, os duplicantes vão do lado de fora da base, pega e usa. Né? É isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eu preciso tirar isso aqui de dentro, hein. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.